Uma mulher começa a esquecer as pessoas e tudo o que faz Eu quero café com leite, eu não tomei café hoje Mas é o horário do almoço, mãe Um mal incurável que traz conflitos para a sua família Poxa, eu entendo o seu problema, admiro sua dedicação com a sua mãe Mas eu quero viver E agora, o que fazer? Vocês não pensam no sentimento da mamãe? Que sentimentos? Ela nem sabe o nome dela Hoje, Marcas da Vida Hoje, Marcas da Vida